Oro para o céu, tantas estrelas dizendo da imensão do universo novo. A força desse amor nos invadir, como ela veio a paz, toda a beleza de sentir, que para sempre uma estrela vai dizer, simplesmente amo você. Meu amor, vou lhe dizer, quero você, uma alegria de um pássaro em busca de outro verão. A noite do sertão, meu coração só quer bater por ti, eu me coloco em duas mãos. Para sentir todo o carinho que sonhei, nós somos rainha e eu. A noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. A noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. A noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Legenda Adriana Zanotto